A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, promoverá, em parceria com a Fundação Bastos, o primeiro congresso internacional e intersetorial sobre inclusão social nos dias 11, 12 e 13 de abril deste ano. O evento terá como temática central as repercussões do autismo, deficiências múltiplas, inclusive as invisíveis e doenças raras. Serão 24 oficinas e 7 palestrantes de vários países tratando sobre esses assuntos. A Cíntia Moura tem os detalhes. Traz aqui, vamos acompanhar aqui a reportagem. Muito importante o tema, hein? Estamos no infinito. Está no ponto aí? Na tela, vamos lá. Para abrir esse momento especial, nós vamos receber o nosso primeiro super doutor. Esse é um registro da primeira formatura. A primeira grande vitória da vida escolar do José Vito. A mãe dele estava lá na frente. E esse momento foi uma conquista dos dois. O José tem 7 anos. Nos primeiros meses de vida, a Alana começou a perceber algo diferente no comportamento do filho. Começou a pesquisar, estudar, até que procurou ajuda e recebeu o diagnóstico. José tinha autismo. Parece que o mundo ia desabar naquele momento. A gente lutou, a gente chorou, sofreu. Mas depois disso, pronto, chega, enxugou as lágrimas. Agora vamos correr para cima. E a gente foi estudar, pesquisar, acompanhar o nosso filho. E se tornou mais leve. Porque quando você conhece, tem a previsibilidade do que pode acontecer, você vai fazendo o processo com mais calmaria. Enquanto a Alana estudava a condição do filho, ela mesma acabou fazendo uma descoberta que logo depois foi comprovada pelos médicos. Quando nasce um filho que ele tem alguma deficiência, ou no caso autismo, TDAH, nascem pais pesquisadores. E com isso eu fui pesquisar para ajudar o meu filho. E no que eu fui buscar, pesquisar, eu me identifiquei em todo o trajetório da história. Eu fui laudada com autismo e TDAH. No mundo, uma em cada 160 crianças tem transtorno do aspecto autismo. Aqui no Brasil, os dados mais recentes apontam que são mais de 2 milhões de pessoas. Segundo o último censo escolar, entre 2018 e 2022, houve um avanço de 280% no número de crianças matriculadas em escolas públicas e privadas. Mas esse avanço se deve à ciência, que está estudando cada vez mais o assunto. Avanço da ciência e também a atitude. A troca de ideias, de experiências entre famílias que vivem na luta de cuidar de alguém com autismo, síndrome de Down e com outras limitações. E o primeiro congresso internacional intersocial realizado pela OAB, em parceria com a Fundação Bastos, promove esse encontro de inclusão social. Ministrando uma das palestras, encontramos o professor Uerton Costa. Quem assiste os noticiários locais já deve ter visto muito ele falar sobre as condições climáticas. Mas hoje, ele não está aqui para falar sobre temperatura, chuvas. O assunto é ainda mais especial. É pessoal. O professor Uerton é um pai azul. Eu tenho duas crianças, duas adolescentes autistas e tenho um compromisso de estar engajado na causa. Até porque a gente luta por um mundo melhor, um mundo mais acolhedor, um mundo mais inclusivo, um mundo mais solidário. E aproveita para estar participando no congresso, encontrando outros paizinhos e mãezinhas e compartilhando a nossa experiência. O evento está reunindo políticos, psicólogos, médicos, advogados, a sociedade em geral. No nosso primeiro projeto, que foi em 2021, um projeto que falava das políticas públicas e da semana de conscientização do autismo, a gente não tinha nenhuma mãe na plenária. E hoje, nós participamos de grupos de WhatsApp entre mães especiais. E conseguimos hoje, nós já temos três projetos de lei, conseguimos muita adesão das famílias. Quem tem uma história para contar, um ombro amigo para dar apoio e uma mão para estender, é muito bem-vindo. Não só nesse evento, mas na vida do professor Uerton, pai de duas meninas com autismo, da Alana, que conseguiu se ajudar, ajudar o filho e de tantas outras famílias que precisam de empatia, amor e atitude.